Oi, meu nome é Tayane, eu sou professora e na época que eu fiz o curso de pedagogia, eu tive a oportunidade de conhecer a biodança logo no início do curso e a experiência que eu tive, ela me deu uma força para continuar a caminhar nesse percurso da educação e foi a ferramenta que me trouxe um resultado muito bom em relação às crianças com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Eram crianças que recebiam assistência de uma instituição e crianças que vivem em situação de vulnerabilidade e eu fiz um trabalho com elas durante seis meses, onde eu pude assistir um desenvolvimento que foi incrível, foi muito positivo, através da música, através do contato entre as crianças, através do movimento, onde uma criança em específico, só para colocar como exemplo, ela tinha uma auto-imagem muito negativa dela e ela falava que ela era burra, que ela não conseguia aprender, que ela não tinha amigos, que ela era feia, que, enfim, que ela era horrível, né? Ela era uma criança horrível. E depois de seis meses, assim, de algumas atividades trabalhando os princípios da biodança, mesmo sem ser facilitadora, né? Só pela experiência que eu tive, assim, de colocar as crianças em contato, em observar o corpinho delas, em ouvir o coração, em olhar o colega, em aprender a tocar o colega, né? Com carinho, com respeito, e tendo a música envolvendo o ambiente, fez com que ela melhorasse o desempenho na escola, né? No final, assim, do trabalho, ela falava, assim, que ela era nerd, né? Que ela só tirava notão, que ela era uma das melhores da sala e ela falava isso, assim, com todas as letras. E foi isso, assim, que me fez acreditar mesmo, né? Que a biodança, ela tem esse poder, né? De transformar, de mudar, de melhorar, né? A vida, assim, da pessoa por completo, né? Porque a gente não precisou desenvolver nenhuma ciência elaborada racionalmente, né? Foi todo um sentir, foi toda uma sensibilidade que foi a chave, assim, de compreensão pra mim, né? De aprendizado, principalmente pra mim, como profissional, enquanto pessoa também. E pra ela, né? Que eu tenho certeza que ela vai levar, assim, pro resto da vida. E as outras crianças também, né? Que conseguiram superar diversas dificuldades, diversas limitações que o ambiente proporcionava pra elas. E sem mais recursos, né? Com o simples, com o corpo delas, né? Com o corpinho das crianças e com uma música, né? Dentro de um espaço preparado, organizado, pra receber e pra trabalhar, pra promover esse movimento todo. Então, eu acho que é isso.